O Chico é assim meio bobadão e tal, não arrumar a namorada. Quando é feito esse tempo agora, arrumou a namorada. Sim. E o véio ficou satisfeito, que a moça também fazia, já tava completando 30 anos, encalacrada, ninguém queria. Resolveu o véio fazer um almoço pro Chico. Ah. Fez um almoço, aí no domingo. No domingo. Sentou todo mundo pela na mesma zona comprida, na área. E o Chico todo entusiasmado, sentou aqui. E tinha um cunhadinho dele, encapetadinho demais, uns 8 anos, sentou aqui, um loirinho. Sim. E ele tá aqui. Sentou do lado dele. E todo mundo, acabou a comida. O Chico foi levantar, rapaz, deu um gás na barriga dele. É. Cê sabe aqueles gás que ferve tudo ali dentro? Tchô, tchô. Nossa. E ele falou, se eu mexer, o trem sai. Firmou aqui, rapaz. E aquele trem começou a estufar a calça, ele trancou, falou, o que não vai. Aí ele teve uma ideia. Teve. Ele falou, cê quer saber? Falou, ô, 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 cunhadinho, vou ensinar um negócio pra você. Cê quer ver? Faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó.